Bom dia, é um prazer para mim apresentar o palopto, normalmente para fazer isso ao acuro. Hoje é o dia da entrega do prêmio do CDPF de Física, do Stífano, professor da UFJ. Eu acompanhei o trabalho da comissão de premiação, que foi uma disputa muito difícil. Tive dois candidatos extremamente excelentes, o Stífano, realmente, foi quase tirado na boitinha, mas a gente acabou levando no vizinho da corrida. Mas parabéns. E o prêmio CDPF de Física, ele tem sido, foi oferecido pela primeira vez em 2010, o vencedor foi o Paieto, em 2012 foi oferecido de novo, e o vencedor foi a Levin, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os prêmios dessa vez foram oferecidos, no primeiro caso, pela Leise Etudes, que era uma empresa spin-off do IPEM, do Espera Volat, da IPEM lá de São Paulo, e a segunda, a CVT Vale Diamante, que é do Vladimir, que é também um spin-off só que ruim, mostrando que existe um certo comprometimento dos institutos do MCT com a inovação. porque esse ano, data a crise, as imprensas podem imaginar que tinha dificuldade de recurso e nós tivemos um doador anônimo. Então eu não vou, e esse doador anônimo, a única exigência dele é que o prêmio fosse em homenagem às vítimas, às pessoas que sofreram com a ditadura aqui do CBPF. Como vocês sabem, teve gente banida no país, o Leite Lopes teve que ser lá, foi aluno do Tio Ouro na PUC, ele tinha sido cometido e caçado na USP, vários outros casos de gente presa e assim por diante. Então, eu prometi não dizer que é o doador anônimo, mas nesse livro aqui eu fico lá na diretoria, nos momentos do nosso, e é o livro de atas do Conselho Técnico e Científico da CVPF, na data do dia 12 de novembro de 64. Então, isso é uma das razões por que o CVPF foi alvo da pressão dos militares, não só porque ele fazia parte de um projeto de nação, mas pela forma altiva que ele enfrentou a questão da ditadura militar. Então, o presidente do Centro, na época do São Paulo do Inverno, era louco por ele, o nome dele, os policiais devem se lembrar, as pessoas que eram loucas, mas está aqui. Então, ele enviou uma carta ao presidente do CTC, com relação ao funcionário Alberto Passos de Maranhão de Filho, lotado na divisão de física nuclear, com o qual foi apontado pelo encarregado do IPM da Faculdade Nacional de Filosofia, segundo documentos e depoimentos, como membro atuante da organização de base do Partido Comunista nessa faculdade. Então, o indivíduo aqui, o tal sujeito lá do IPM, recomendava que o CVPF botasse o Alberto Passos na rua. Isso é uma história, não estou falando do nome do senhor Adoramão, é só uma história. E as pessoas do Conselho, que eu acho que merecem ser nominadas, foram todas elas contra a demissão, Jaime de Romulo, Oliveira Castro e Ervaso. E o Eber Chamund, que na época era o consultor jurídico do CVPF, com argumentação princípio, que inquérito tem inquérito, a pessoa tem que ser condenada em qualquer coisa, porque não tinha sentido ficar demitindo as pessoas por nada, apenas pelo desejo de um responsável e não tinha sentido ficar demitindo as pessoas que fizeram parte do Comitê foram os professores, o Takesh Kodama, da UFRJ, o Caio Liga Fox, da UF, o Ian Levin, da Federal do Rio Grande do Sul, o Antônio Azevedo, da Federal de Pernambuco e o Oscar Nassif, da UFRJ, esses dois últimos por indicação do Conselho da SPF. E o Stephen foi indicado pelo trabalho do Experimental Determination of Empendement, o IFA Civil Version, publicado na Nature, no ano de 2006. Então, o Stephen se graduou pelo Rio College, em 98, e obteve mestrado e autorado na UFRJ, na UFRJ, na UFRJ, que é professor adjunto do Instituto de Física da Universidade Federal de Rio de Janeiro, pesquisador no nível do CNPq, cientista do nosso estado, e eu passo a ele antes da... O CHEC eu já passei, já guardou, já colocou cuidado com essa zona aqui aqui de God, e vai ter um inter... O CHEC... O diploma aqui, o senhor vai ter uma... E uma verdade, não é de novo, é de motorada. Obrigado. 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 Bom, então, a gente sabe que a luz é uma onda magnética, né, que tem um componente de campo magnético, então a gente define essa propriedade de polarização da luz como sendo a direção de oscilação do campo magnético, né, então aqui, com muito orgulho desse vídeo, né, porque eu mesmo fiz, né, tinha um laser que tenta mostrar como o campo magnético está posicionando para cima e para baixo, né. Então, a luz pode ser polarizada em vários sentidos, em várias direções, né, então existe polarização linear, com que o campo magnético pode ser, né, para a esquerda e direita, para cima e para baixo, aqui no diagonal, é, pode você falar de forma circular, que esses desenhos, aliás, a luz tivesse saindo do quadro, né, então, quando você veria o campo magnético assim dessa forma, né, pode traçar ciclos aqui, no sentido horário, anti-horário, no caso geral, traçando elipse nesse plano transverso a propagação da luz. Então, se você olhar, assim, uma ponta, se você fez uma, tipo, trajetória que o ponto desse vetor traça, no espaço, ao longo da propagação, no caso de polarização circular da seriência espiral e de polarização linear da seriência da ocidação aqui, né, porque eu acho que todo mundo conhece esse conceito de polarização. Então, é, bom, no nosso laboratório a gente trabalha com a luz ao nível de fóruns unidos, né, então, é, isso é sempre o quanto mais difícil, né, de dizer o que que é o fórum, eu vou simplesmente dizer que é um pacote indivisível de energia automagnética, acho que essa definição se parece o ligador do mundo, e a gente registra cliques no detector que a gente associa com a luz sendo a presença de um fórum, né. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui no laser, né, e eu diminuí a intensidade, eventualmente esse laser vai sucrar fótons de forma aleatória no tempo, né. É, bom, agora, no nosso laboratório a gente usa uma técnica um pouquinho mais sofisticada, que é a conversão aparelhada de descendente, né, que é um processo de óptica não linear. Então, o que a gente tem aqui é, bom, quero até conhecer, agradecer ao Paulão, que fez esse vídeo, né, que sempre uso. Então, a gente tem aqui um cristal que é um cristal não linear. Então, esse cristal tem propriedades tais que, quando a gente ilumina, a gente decide um laser na faixa de violeta ou outro violeta aqui, fótons desse laser aqui podem se dividir, né, em dois fótons de energia mais baixa, né. Então, eu acabei de falar que o fórum não se divide, essa divisão é pelo fato de ser um meio não linear, né. Então, essa divisão é feita de tal forma que você conserve energia, ou seja, a sombra das energias desses fótons aqui te dá energia inicial, né. E esses são os famosos fótons gêmeos, eles são chamados de gêmeos porque eles são criados juntos aqui, né, simultaneamente dentro do cristal e nascem no mesmo fórum parente, né, esse laser de golpeamento, né. Esses fótons também possuem algumas propriedades, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, mas só pra dizer como a gente faz, tipicamente faz um experimento no laboratório, a gente, então, a gente olha sempre eventos de coincidência, né. Isso significa que a gente coloca detectores aqui, né, e a gente espera a deteção de dois fótons, né, ao mesmo tempo, ouvindo-nos dentro de uma pequena janela temporal, né, de tal forma que a gente consegue dizer com certeza que houve um exemplo de dois fótons, né. Eu devo mencionar que esse é um processo probabilístico, ou seja, a probabilidade que isso acontece é muito, muito baixo, né, 10 a menos 7, mais ou menos por aí, mas acontece que a gente consegue, ou seja, como tem muitos fótons aqui no laser de golpeamento, que é bastante intenso, a gente consegue ver muitos elementos possíveis, miliários, tipicamente, né. Bom, então esses são os fótons gêmeos que nascem juntos, eles também têm algumas propriedades de gêmeos, ou seja, eles são correlacionados, ou seja, são, de fato, emaranhados, não posso explicar mais que isso, mas eu queria só detalhar que eles são em vários graus de verdade, ou seja, quase todas as suas propriedades são correlacionadas ao crescimento, ou seja, eu consigo produzir fótons que são emaranhados em aumento, o DNA, falando do ar, na frequência, né, esse emaranhamento em frequência é devido à consideração de energia, a vez, e esse emaranhamento de momento, devido à consideração de momento que existe nesse processo, e eu também posso produzir fótons emaranhados em polização, né, então vou falar um pouco mais sobre isso agora. Então, para fazer emaranhados em polização é um pouquinho mais complicado, mas não muito, a gente tem que, uma forma fácil de fazer isso é de usar, de fato, dois cristais, né, então cada cristal é tal que, por exemplo, esses cristais aqui, por exemplo, são tais que eles produzem fótons com polarizações paralelas, né, então, por exemplo, imagina que o cristal 1 produz fótons aqui com polarizações verticais, e o cristal 2 com polarizações horizontais, e acontece que eu só produzo um fóton no cristal 1 se o meu laser estiver polarizado no horizontal, né, eu só produzo fótons no cristal 2 se o laser estiver polarizado no vertical. Então, o truque aqui é de mandar um estado que é uma superposição, ou seja, mandar o laser polarizado em uma direção que é uma superposição de horizontal e vertical, de tal forma que eu posso produzir fótons ou aqui no primeiro ou no segundo, né, e aí esse é um processo coerente, então, se eu alinhar isso bem, no final das contas, o estado quântico que eu tenho que descreve esses dois fótons é dado por isso aqui, né, então, vocês podem ver que os dois são horizontais ou os dois são verticais, e tem essas, essas coeficientes aqui, que eu tô vendo aqui que eu troquei esses coeficientes, mas não importa, então isso deve ser beta, ou seja, alfa, ou seja, esses coeficientes aqui estão ligados à polarização inicial do meu laser. Dóxima forma, isso é, então, uma fonte de fotos e maneiras que é muito interessante, porque eu consigo ajustar a alfabeto como eu quiser, simplesmente aqui com placas de onda e outros dispositivos que você compra em qualquer conhecedor, e eu consigo, então, produzir estados que têm vários graus de quantidade de maneiras controlada e outras propriedades que são todos descontroláveis, né. Então, é, bom, esse é um exemplo aqui, eu vou então usar esse tipo de processo agora pra tentar explicar, a ideia de que que é o maneiro do quântico, né, esse de fato seria um estado maneado se o alfabeto não fosse igual a zero, né, se fosse só esse termo aqui, obviamente, é um ponto que ele é maneiro, e os dois próprios estão todos usados no mesmo tempo. Mas, bom, antes de falar sobre o maneiro, eu só queria, questão de certeza, só lembrar como que é que a gente mede a corporização do impacto, né, Então, tipicamente, no laboratório, a gente tem esse elemento aqui, que é um cubo polarizador, né. Então, é igual a qualquer polarizador de polaroid, só que ele dá os dois resultados. Ou seja, se eu começar com um fóton que é polarizado, se não tem polarização linear, se não tem polarização theta, e eu mando esse fóton no cubo, eu posso achar ele agora, você diz, esse cubo divide polarizações que são ortogonais. Então, por exemplo, eu lembro desse fóton, ele pode refletir aqui, significa que eu projetei ele em uma direção vertical, e isso acontece com essa polaridade aqui, ou seja, o caralho assinado com o ângulo inicial, né, eu posso repetir essa mesma medida, né, eu posso achar ele aqui, porque eu não estou política, segundo essa polaridade, agora com polarização horizontal. ou seja, é, você manda o fóton vai lá e vai pra um lado pro outro, né, de acordo com uma certa probabilidade, né, ele não se divide em um cubo, e essas probabilidades devem, lembram exatamente da lei de Malas, né, quando isso foi na graduação. Então, é, exatamente esse processo, só que é algo probabilístico, né, de um lado pro outro. E eu posso, obviamente, mudar essa polarização como eu quiser, né, e projetar em outras bases de polarização, em outras direções, né. Bom, então, eu queria, então, falar sobre tudo isso, porque eu queria falar sobre o emareamento, né. Então, é, vamos lembrar, então, daquela, da conversão paralela-presidente, ou seja, o fóton de índice. Então, imagina que aqui eu tenho um cristal, né, eu vou dobrar esse cristal, novamente, pra ter que meu laser violeta, né, de tal forma que eu vou produzir fóton de índice, né. E, então, cada, na direção de cada fóton, eu coloco um desses polarizadores, que ele vai separar polarização horizontal e vertical, né. Então, quando eu faço isso, o que eu fizer é o seguinte, né. Então, a gente viu que os fóton, eles, ambos têm polarização horizontal e ambos têm polarização vertical. E o que eu faço, então, lá no laboratório, de ver exatamente o que esse vídeo tá mostrando, que eu vejo os dois saindo pela porta lateral, aqui, que significa horizontal, ou refletindo pela porta de baixo, aqui no meu cumbum, né, significando que eu projetando a posição vertical, né. Isso é tudo desesperado, né, tá escrito ali, né, naquele estado que eu mostrei. Mas a gente pode fazer mais do que isso. Então, assim, então a gente vê que os fóton são, de fato, correlacionados em polarização, no sentido que os dois sempre são H ou sempre são polarizados em V, né. Mas eu posso fazer mais do que isso, eu poderia pegar outro conjunto de polarizadores, né, Então, suponho que agora eu alinho meus polarizadores na direção diagonal e antidiagonal. Então, eu girei esse polarizador, que eu coloquei alguns positivos a mais, pra fazer essa projeção. Eu faço o mesmo experimento, né. Agora, é surpreendente que a gente observa exatamente a mesma coisa. Ou seja, os dois fóton saem pela porta lateral, que significa que eu projetei aqui no antidiagonal, ou os dois saem pela porta de baixo, que significa que eu projetei nessa direção diagonal. E, bom, é mais do que isso. Eu poderia colocar vários vídeos aqui, eu tenho muito orgulho desses vídeos, né. Eu também fiz, né, mas parei em dois vídeos. Mas qualquer, ou seja, eu posso girar esses polarizadores o que eu quiser, né. Dado que eu giro eles iguais, como iguais, eu sempre vou ver a mesma coisa. Os dois saindo pelos lados e os dois saindo de baixo, né. Então, bom, isso mostra que os fótons são relacionados em qualquer direção de polarização que eu analiso, né. Bom, ok. Mas, vamos pensar agora, o que acontece, por exemplo, se, por exemplo, a hora que o lado direito, né, o foco do lado direito, a tensão e o foco da esquerda, né, no laboratório de física básica, a gente faz experimento girando o polarizador e a gente aprende isso. Assim, se a gente gira o polarizador e não vê nenhuma diferença, a luz é despolarizada, né. Então, se eu tirar o meu polarizador aqui, eu giro, né, como eu quiser, também posso olhar a polarização circular, lítica, qualquer coisa, eu sempre vejo que o fórum tem 50% de chance de sair de um lado e 50% do outro lado. Então, o que eu vou concluir é que ele é totalmente despolarizado, né. Isso significa que a polarização não é uma grandeza bem definida para esse fórum, embora, quando olhem os dois fórum juntos, eu vejo essa correlação. Os dois sempre saem pela mesma fórum que o divisor de física. Então, é... bom... Então, essa é a próxima fórum. Geralmente, assim, no laboratório, quando você começa a montar, você quer ver essa correlação, você faz exatamente esse tipo de coisa, né, conferindo, né, de que não tem nenhuma direção preferência aqui nos lados e que existe essa correlação que é presente em qualquer base de polarização que eu estou medindo, né. E... bom... é... então, é... Essa correlação, né, em qualquer base, é que é o anônimo. Então, bom, como que isso é diferente do que uma correlação clássica, né, a gente pode ir com a polarização de um sistema de dois níveis, né, uma polarização de um fórum e um sistema quântico de dois níveis. Então, eu posso comparar com um sistema clássico, né, de dois níveis. Então, eu posso pegar uma moeda. Então, por exemplo, eu posso imaginar, né, dois estados, né, representar por setas que seriam caras por uma moeda. Eu poderia imaginar duas moedas, sei lá, mágicas, né, que, por algum mecanismo, estão correlacionados. Ou seja, eu sempre acho os dois no vertical ou os dois no vertical. Isso, tipo, você poderia ver, né. O... é... meus fórums nesse sentido são, tipo, moedas quânticas, né, então, é... o ponto que não existe somente dois estados possíveis, mas, assim, a polarização de uma seta que pode apontar em qualquer direção no espaço, né, a gente usa essa representação de vetor, a representação de escolhas de marca V, para enfrentar os fóruns, e eu vejo que essa correlação pode existir em qualquer base. Então, ou seja, uma correlação que é muito mais forte do que simplesmente uma correlação clássica. É... e o que é interessante sobre isso, né, é que essa correlação existe, né, ou pode existir a distâncias muito grandes. Então, ou seja, no princípio, você pode segurar os fóruns e as distâncias que você quiser e você vai ver essa correlação, né. Então, é... o ânimo quântico, né, é uma diferença, eu diria assim, é a diferença entre física clássica e física quântica, né. Então, é... obviamente, assim, o ânimo está ligado a efeitos quânticos, né, vários efeitos quânticos, está ligado à transição do clássico, da física quântica e física clássica, que eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, e também está ligado a diversos fenômenos, por exemplo, na época aparece, é... transições de fase, outras coisas que nós temos em sistemas quânticos. Então, é... então a gente está interessado em marimento, obviamente, porque é esse aspecto, é o aspecto chave, né, da fisioterapia de economia, mas, além disso, né, existem algumas aplicações para o marimento, né, e, hoje em dia, a visão mais moderna de marimento é como um recurso, né, ou seja, algo que a gente pode utilizar para fazer algumas tarefas, né, e essas tarefas aparecem nesse site de pesquisa aqui em informação quântica, então, é... duas aplicações são na área de comunicação quântica e computação quântica, que contém formas de usar esse marimento, né, para mandar mensagens secretas, né, para a bibliografia quântica, ou enviar informação quântica em um lugar para o outro, como o do Pelo do Esporte, né, que também é algo que ser útil para você distribuir marimento ou também, talvez, a computação de computadores quânticos de enviar informação dentro do computador. Existem, também, protocolos de fazer computação distribuída entre usuários que são distantes, de forma segura, etc. E, na arquipamentação, tem alguns algoritmos, né, que são provados que esses algoritmos, ou seja, a pessoa acha que esses algoritmos são mais rápidos do que qualquer algoritmo para ser possível com recursos clássicos, né, o grande exemplo é a padoração de números primos, a padoração, a tradução, então, de um número dos primos, e músicos em base de dados, e uma aplicação que está ganhando muita força hoje em dia é simular, usando um computador quântico, para simular outros sistemas quânticos, né. Então, com essas, com essas diferentes aplicações, esses interesses fundamental, faz de que a gente quer medir o mareamento, que a gente quer, assim, chegar, tanto no papel, na teoria, quanto no experimento, é identificar o mareamento. Você fala que, ah, aqui tem o mareamento, não somente isso, mas poder quantificar o mareamento, né. É um recurso onde a gente quer saber, assim, quanto que eu tenho, né, e, com isso, será que eu consigo fazer tal tarefa? Bom, então, primeiro, como que a gente faz isso na pergunta, né. Então, eu vou aqui dar um exemplo, um exemplo mais simples, que é o caso de um sistema, né, que tem duas partes, né, dois subsistemas, e o estado total acúmico. Então, o mareamento é definido através dessa integração, ou seja, se o meu estado quântico não fatora, em um estado de sistema único, com um estado de sistema 2, então, ele é mareamento. Então, se eu não consigo escrever os meus estados à forma, ele é mareamento, né. Tem também definições, no caso mais geral, dos estados mistos, mas, simplesmente, eu coloquei aqui, é algo análogo, né, o mareamento definido como não separabilidade do meu estado e dos meus pais. Bom, então, ok, então, eu consigo, na teoria, pelo menos, né, se eu tiver, então, nesse estado, eu poderia, se eu consigo mostrar isso ou que não é possível, ou seja, se eu não consigo escrever dessa forma, eu posso noticiar, tem mareamento ou não tem. Mas, pra quantificar. Então, vários autores introduziram quantificadores de mareamento. Essas são funções matemáticas, que são funções do estado, como um todo, que quantificam o mareamento. Então, tem uma certa, algumas propriedades, né, que um quantificador de mareamento deve obedecer, que é estabelecido já há alguns anos. E essas funções, aqui, várias opções existem, né. Por exemplo, em 98, o Luthers introduziu essa medida de mareamento, que se chama de concorrência. Desculpa, eu não coloquei aqui a referência, mas eu posso passar depois. É, e a concorrência definida, definida com essa forma aqui, com essa forma aqui. Então, vocês podem ver que, bom, se você olha rápido, parece um valor esperado de algum operador, né, aqui. Mas, logo que tem essa operação aqui, que é a conjugação contraste, né. Então, não é simplesmente um valor esperado, é algo mais complicado, né. Mas, se você souber qual é o seu estado de si, você consegue calcular isso no papel, pelo menos, sem problema. Agora, como que a gente vê mareamento, então, no laboratório, né. Bom, é, acontece que essa operação de conjugação complexa é uma operação não física, né. Então, você não consegue chegar no laboratório, né, e pega seu estado, né, estado genérico, fazer a conjugação complexa dele, e, de alguma forma, medir a concorrência, né, usando aquela equação que ela deve demonstrar. Isso é um aspecto geral dos quantificadores, ou seja, mesmo outras operações que o pessoal pode usar, é uma exposição parcial, que também é uma coisa não física. Então, é, bom, isso significa que você não consegue chegar, né, no estado e fazer isso em permanimento, né. Então, é, então, tem, quase, tem duas soluções, né, três, pra lidar com os problemas. A solução A, né, primeiro, é de fazer tomografia, né. A tomografia é igual, por exemplo, a medicina, né, que faz tomografia médica. Então, você faz várias medidas, né, do seu sistema, né, e, na verdade, assim, se você tem N sub-sistemas, você tem que fazer um número exponencial de medidas, né, no princípio. E aí, existem algoritmos pra você pegar essas medidas e reconstruir o estado quântico, né. Ou seja, no caso geral, você reconstrói a matriz de densidade, né, do seu estado. E aí, aí, sabendo matriz densidade, você consegue calcular o quantificador de manhamento ou de qualquer outra coisa. Não sei, vocês têm toda a informação do seu estado. Então, por exemplo, aqui em alguns, é, aqui eu mostro alguns dados de medidas que foram feitas no nosso relatório de tomografia. Então, aqui são quatro os dados diferentes. Aqui estão mostrando somente a parte real da matriz densidade. Então, tem uma outra matriz, que é a parte imaginária, né. E vocês podem ver que pra, então, esse aqui é pra dois, pra polarização de dois pontos. Então, exatamente o sistema que a gente tá considerando aqui. Vocês podem ver que tem dezesseis elementos aqui, né. Tem algumas restrições, né, normalização e outras coisas. Mas, assim, são na ordem, né. Aqui são dois sistemas, então, é quatro elevado a dois, dezesseis medidas. Uma ordem de dezesseis medidas pra reconstruir essas matriz aqui, né. Mas, uma vez que eu tenho isso, né, e a parte imaginária, eu falo a concorrência que eu quiser, né. Então, é... Então, é... Então, esse tomografia funciona bem, né, com sistemas pequenos e... E... Mas, assim, como o crescimento exponencial, o número de subsistemas, depende de medidas, não ser... Fica complicado quando o sistema é muito grande, né. Só pra detalhar, quando eu digo número de medidas, obviamente, eu tenho que... Eu faço dezesseis, tipo, experimentos diferentes, né. Diferentes colocando os polarizadores em diferentes ângulos. Mas, aí, eu tenho que mandar milhares de fóruns lá, porque eu tenho que ver o mundo, né. Então, assim, eu tenho que... Faço milhares de experimentos, né, mas com dezesseis... Configurações diferentes, né. Bom, então, essa é a solução A, né. A solução B é de usar algo que se chama de uma testemunha de armamento, né, que eu não vou declarar muito aqui, mas é um outro tipo de medida que você pode fazer, né. São menos medidas, então, é vantajoso por isso. Mas, o problema é que essas testemunhas só detectam armamento em alguns estados, né. Ou seja, pra cada estado, você pode achar uma testemunha, mas, no caso da testemunha, só vai ver de armamento em alguns estados e não todos, né. Então, isso significa que você tem que ter uma ideia de que tá ali, né, no seu laboratório, né. Então, quais são os problemas com esses métodos, né. Bom, como eu menciono, a fotografia requer muitas medidas e, além disso, é um crescimento exponencial, né, em termos do trabalho do sistema, né. Então, isso é algo que, em geral, você quer ficar, né. E esses testemunhas, como eu menciono, você precisa dessa informação a priori. Então, isso não funciona no caso geral. E, além disso, eles não quantificam armamento, né. Então, eles não se satisfazem com as propriedades de quantificador dinâmico que eu menciono anteriormente. Então, é... Bom, então, a pergunta, né, do que desses problemas e dessa situação, né, existe, então, essa pergunta, né. Será que existe um método de medir armamento diretamente, né. Então, obviamente, isso seria interessante na prática de acessação, imagino que você só quer saber a quantidade de armamento, e ver o marido como resultado, né. Então, acho que essa segunda pergunta, na verdade, é uma pergunta, talvez, mais interessante. Será que eu consigo fazer uma medida associada à quantidade de armamento? Qualquer estado. Então, é... Bom, antes de, então... Obviamente, a pergunta aqui pode ser simples que a gente fez, né. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria só colocar isso em termos de uma analogia, né. Que esse... Imagino, então, saindo da física fronte, pensando, né, vamos pra cozinha, ou qualquer lugar. Imagino que eu quero medir o volume de onde é, né. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu tenho essa caixa aqui, né, e eu quero saber o volume, aí eu posso chegar com a minha régua, começa aqui, x, y, y, z, e calculo o volume assim, né. Então, isso é meio análogo ao caso de fotografia, né. Eu faço algumas medidas diferentes, e a partir disso eu sei uma regra matemática que me dá o volume desse objeto, né. Tudo bem. Então, é... Nesse caso, funciona sem problemas, né. Mas, se eu tiver um objeto mais complicado, esse método já fica... Fica mais complicado também. Tem que fazer várias medidas aqui, talvez não fique muito claro o que que eu tenho que fazer uma vez que eu tenho esses números, etc. Então, esse método tomográfico, entre aspas, não funciona muito bem pra esse projeto aqui, né. Mas, é óbvio, assim, se eu tiver alguma informação sobre o objeto, né, por exemplo, se fosse algo regular assim, que essa face aqui é um polígono, né. E aí, bom, então, a relação matemática com a qual o volume eu tenho estabelecido, e, de fato, eu só preciso medir nessas três direções e eu posso ver o volume desse objeto. Então, isso é uma analogia com a testemunha de um elemento, né. Ou seja, eu tenho alguma informação, sei que é um polígono e é mais simples, né. Mas, também, só funciona desse tipo de objeto, né, se você recebe essa regra matemática, né. Então, agora imagina que tem um objeto totalmente não uniforme, né, mesmo assim, coisa maluca, como que eu acho o volume desse objeto? Bom, isso foi a mesma pergunta, né, que o arquiteto fez há mais de dois anos atrás, né, e tem um método simples de acessar o volume diretamente, você pega um certo recipiente de água com volume VI, pega o seu objeto, joga aqui dentro desse tanque, né, vê qual é o volume final e o volume do seu objeto vai ser igual à diferença desses volumes, né. Então, dessa maneira, você tá vendo o volume direto, somente o volume, você pode fazer isso mesmo sem olhar pro objeto, né, mas você sabe o volume dele, e é, você não tem nenhuma informação sobre ele, nenhuma outra grandeza desse objeto, né. Então, é, então, assim, é isso que a gente quer, a gente quer acessar somente o marido do resultado, sem obter outras informações, né. Então, essa é a pergunta. Será que tem algo análogo pra fazer com o marido do outro, né? Então, é, eu tenho uma orgulha dessa logia, né, porque, é, eu pensei nisso, eu tava em 2006, né, que a gente, final de 2005, a gente descobriu que esse artigo foi ser planeta, a gente tava muito armado, né, comprovado por algo raro e tudo mais, então, tava sentado na cozinha minha sogra, tentando explicar pra ela, né, quando a gente encontrou na Nature, né, uma das melhores revistas científicas do mundo, né, assim, algo incrível, e ela, ela quis muito saber o que que a gente tinha feito, né, e aí, então, começa, né, aí, então, tava na cozinha, eu pensei nessa logia e eu expliquei. Aí, no final, é, no final, e aí, então, a senhora entendeu, mais ou menos? Eu falei assim, ah, senhora, eu acho que eu entendi isso, eu só tenho uma coisa, só isso dá uma publicação na mídia? E aí, né, então, voltando à física, né, então, eu me mencionei em 2005, o Florian veio pro Rio, né, visitou a gente, e começou a discutir, principalmente com o Luiz, né, sobre, é, essa ideia que eles, ou seja, o trabalho que eles tinham feito, que eles mostraram como você faz isso, como acessar somente uma nota de um estado. E o truque aqui, todo deles, é de não pensar, por exemplo, a gente faz tomografia, a gente pega assim, um estado, faz uma medida, segundo estado, faz uma medida, ou uma medida, repete isso um a um, né, par de covens, par de covens, par de covens, par de covens. E dentro deles, você pega esses pares, é, é, múltiplas copies ao mesmo tempo, né. Então, nesse caso aqui mais simples, eu tô imaginando que eu tenho duas copies, né, A e B, eu tô sem linha e duas linhas, né, é, aqui então, não sei lá, foto 1, colorização de foto 1 e colorização de foto 2, e esses, é, traços, esse verde, se representam na linha. É, então, o que você faz aqui, então, você pega, então, esses colorizadores, e você faz medidas projetivas, né, em cima dos dois cópios, e as duas cópias do foto 1, né, de colorização, 1 e 1 linha. Então, essa medida local, no sentido que você só acessa, você só atua no sítio 1, 1 e 1 linha, né, que no princípio está no mesmo lugar. e faz a mesma coisa aqui no sítio 2. E o que eles mostram no trabalho deles, que eu vou explicar mais no próximo slide, é que com esses medidas aqui, você consegue alter o armamento diretamente, né. é, nesses medidas locais, em cópias do seu estado, né, que eu acho algo muito bonito. Então, os medidas que você tem que fazer, né, são projeções nessa, ou seja, medidas projetivas, nessa base, que é chamada de base de Bell. Então, eu escrevi essa base de Bell aqui, em termos de colorização de dois cópios, né, Então, tem quatro estados, né, tem os estados C, que tem uma anticorrelação das cobertações, né, e tem essa fase relativa aqui, e tem os estados F, que os cópios estão, por exemplo, na mesma direção, né. Então, o jogo aqui é de projetar o cópio 1 e 1 linha nessa base aqui, né. Eu escrevi em 2, mas a gente vai estar interessado em 1 e 1. E, para os nossos resultados, a gente nem precisava fazer as duas medidas, era, bastava fazer uma medida projetiva nas duas cópios, né. Então, a gente, é, que a gente tinha que construir, né. Então, isso que o Florian mostrou pra gente, então a gente começou a ver o que tinha que fazer. Então, tinha que construir uma maquininha, né, um aparelho, que eles chamavam de analisador de Bell, né, porque ele é um aparelho que projeta esses dois cópios em 1 linha, em 1 desses 4 estados. E aí, então, a grandeza que a gente queria ver era a probabilidade de achar esses dois cópios, né, nesse estado si-menos, que talvez vocês reconheçam como sendo o estado si-menos, ou seja, é um estado anti-si-menos, né, sob troca dos dois cópios, né. Então, esquece a probabilidade. Então, você pega um número de eventos que você achou si-menos, e divide pela, normaliza, né, divide pela sombra pelos outros eventos, né. E esse é esse que você quer. Porque eles mostraram que você consegue associar essa probabilidade com a concorrência, né, através da acertação si-menos. Então, essa é a única medida, ou seja, é um aparelho estacionário, você manda seus pares de cópios lá, e vai te dando resultados, né, e você repete isso um certo número de vezes, e você acessa aqui a concorrência, né, que é a quantidade de amargamento. É importante notar aqui que quando você faz essa medida na base de Bell, desses dois cópios, você não tem nenhuma informação sobre o fópio 1, nem o fópio 1, ou seja, toda a informação que você teve é sobre a correlação deles, né, você fez uma medida numa base correlacionada, né. Então, assim, por ser uma medida que só acessa a quantidade de amargamento, que não acessa a informação de cada um dos cópios separados, a gente imagina, então, e a gente depois discutiu, mostrou uma procuração posterior, que esse método, de certa forma, é mais eficiente, porque você não gera informação que você não vai utilizar, né. Quando você reconstrói o estado inteiro, você tem tudo que você queria saber sobre o estado. Aqui a gente tem somente o que a gente quer. Então, bom, será que isso funciona? Você pode pensar nos dois estados limites, né. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um estado de dois cópios, um em dois, e um desses estados que mais é, que mais ou menos, né. Então, eu estando em estado, lembra que, imagina que tem duas cópias disso, né. Então, qual é o estado do cópio 1 proporcionava uma matriz de identidade, né. Então, se eu pegar as minhas duas cópias, né, ou um em dois ou um, que são dados por isso aqui, eu posso reescrevê-los em termos dessa base de Bell, né. E quando eu faço isso, eu vejo que, se eu medir essa base de Bell, essa coisa aqui, eu vejo a probabilidade de um quarto, de achar qualquer um deles, né. Então, a probabilidade de achar óbvio se menos aqui, vai ser um quarto, eu jogo naquela passão, eu vejo que a concorrência é igual a um, que é isso que eu espero de um, por um estado maximamente maior, né. E a concorrência é um que é maior do máximo nesse quadro. Agora, vamos olhar o outro extremo, né, que suponha que eu tenho um estado separado, ou seja, que eu não tenho mais nenhuma. Bom, agora, o... então, vou ter tudo... Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, uma informação importante, é que o estado anti-simétrico, né, ele é invariante, ou seja, tem a mesma cara, não importa a base no qual eu escrevo, né. Então, se eu trocar, se eu escrever ele aqui, nessa base alfa, de alfa-peto-intipular, ele vai ter essa cara aqui, né, pensando em focos, pensando em um dos, né. Agora, eu quero saber, bom, o que acontece se eu... Então, aqui, se eu tiver duas cobras do sistema 1, né, eu vou ter alfa-1, alfa-1. E aí, você vê, assim, pela carta desse estado 1, eu vou projetar isso no estado anti-simétrico, né, porque sempre vai aparecer alfa, alfa-peto-intipular, ou vice-versa. Então, essa propriedade vai ser 0. Então, assim, a propriedade acha isso, que, necessariamente, é simétrico no espaço anti-simétrico, é 0. Então, os dois extremos funcionam muito bem. Então, quando Florian estava no livro, a gente, eu, o Paulo, o Luiz e o Florian, a gente começou a discutir como fazer esse experimento, né. Então, tem uma maneira óbvia, que não foi o que eu disse, mas... A maneira óbvia é a seguinte, né, você, então, pega a sua fonte de conversão paramétrica, né, produz estado malinhado 1, 2, cruza um outro estado malinhado, pega uma outra fonte, faz um outro estado malinhado, 1 linha, 2 linha, e você pega o pó com uns 1 e 1 linha, né, e mistura aquilo de usar o que fecha, né. Então, devido, quando você faz isso de forma correta, quando você vê contagens em coincidência aqui, você sabe que você tá projetando esses dois fótons no estado anti-simétrico, né. Principalmente, os fótons são bosos, então, geralmente, eles agrupam. Então, se dois fótons, em geral, extinguíveis, né, encontram aqui, eles vão agrupar e sair aqui. Então, é somente quando o estado de coisa faz a soma corrente de ser métrico, que você vê coincidência aqui. Enfim, posso explicar isso mais depois. Mas, a ideia é que você olha, então, a razão de coincidências, né, versus os casos em que você tem dois fótons de um lado ou do outro, e aí você consegue achar essa probabilidade que você quer medir na linha. O problema principal, naquela época, é que a gente não tinha uma montagem de quatro fótons no nosso laboratório. Então, essa ideia é que a gente não consegue usar, né. Então, a gente foi, mas assim, a gente queria muito fazer o experimento, então, a gente foi procurar uma alternativa, né, que foi essa ideia de usar, não somente o grau de liberdade de polarização dos fótons, mas também algum outro grau de liberdade que é o momento dos fótons, né. Então, o que eu preciso são duas cópias de um estado quântico, né. Não necessariamente duas cópias de um estado de polarização, né. Então, o que a gente fez foi isso. A gente aproveitou o fato que esses cópias podem ser mariados em diversos graus de liberdade, né, pra fazer isso. Então, a gente, como eu menciono, a gente encontrou um estado de maior polarização desse tipo aqui, né, horizontal e vertical, e a gente usou o momento dos fótons aqui. Então, devido à consideração de momentos, de momento aqui, ou os dois fótons saem por esses modos vermelhos aqui, né, que eu chamo de A, ou pelos modos aqui azuis, que eu chamei de B. E, da mesma forma que eu controlo, eu posso controlar esses fótons alfa e beta aqui, no estado de polarização, eu também consigo controlar a amplitude e fase desses números alfa e beta, né, com dispositivos ópticos, números ou técnicas que são conhecidas, né. Então, esse foi nosso ideia, né. Então, esse é interessante porque, é... Bom... Existe uma forma interessante de fazer esse vídeo dela. Então, essa é a próxima assunto. A gente conseguiria codificar duas cópias do meu estado quântico em um par de cópias, agora, como a gente faz essa medida dela? Então, bom... Os estados de Bell que a gente tinha que analisar, né, a base que a gente tinha que projetar, são esses estados aqui. Então, são estados tipo híbridos, né, porque o primeiro sistema aqui é a polarização de um foco, um foco em um, e o segundo sistema é o momento do foco em um, né, que eu estou chamando de sistema em um limite. Então, essa projeção é feita de um único foco, né. Então, uma forma de fazer uma projeção dessa base, né, é fazer uma operação lógica, né, que é chamada de não controlada. Então, basicamente a não controlada é o seguinte, né, nesse contexto é o seguinte, se você tem polarização horizontal, você não faz nada no modo de momento, se você tem polarização vertical, você troca o modo de momento de A para B ou de B para A. Então, se você analisa esses estados com essa operação, você vê que esses estados emaranhados, né, viram estados separados, né, ou seja, com polarizações diagonais, com o modo de momento A e B. E a gente consegue medir, simplesmente medindo a polarização e vendo onde está o foco. Agora, como fazer isso? Bom, então, tem uma forma interessante de fazer isso, que é usando esse interferômetro, né. Então, se... Então, a gente tem dois casos, né. Então, ou seja, o mesmo interferômetro, eu só desenhei os dois positivos. Então, aqui é um daqueles pulos polarizadores, né. Então, é... Então, aqui eu tenho um foto entrando aqui, lembra que ele tem dois modos de momento possíveis. Então, se a polarização dele for horizontal, ele vai e segue esse sentido angiorário do heterônomo, né. E se ele for vertical, ele segue esse sentido horário do heterônomo, né. E aí dentro do heterônomo tem as lentes cilíndricas, né. E essas lentes cilíndricas giram a imagem, ou seja, giramos nós no momento. Aí, então, eu trouxe a lente cilíndrica, né, porque é muito mais fácil de mostrar do que o que eu estivesse comprando. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, assim, ó. Vocês conseguem ver pela lente? Então, aquilo e tal orientado a 0º. Agora se eu girar a lente 45º, a gente vê que a imagem girou 90º, né. Se eu girar em menos 45º, a imagem gira menos 90º. Então, aí vocês podem ver que dentro desse quadrômetro, se os focos seguem esse caminho horizontal, eles enxergam essa mente em uma orientação, por exemplo, 45, e se eles seguem o caminho V, eles enxergam a mente a menos 45, de tal forma que no final eles fazem rotações de mais 90 ou menos 90, ou seja, uma rotação relativa de 180 graus, que exatamente trocar o vermelho com o azul, trocar A com B. Então, esse foi o que a gente fez para fazer essa comparação, que é o não complemento. Então, esse aqui foi o experimento, né, estou mostrando, então, o diferenciamento dos dois graus de verdade, um dos fótons vai em atendimento do fenômetro, e a gente faz essas projeções aqui, né. E, bom, o tipo de escala a gente produziu, como eu mencionei, foi esse aqui, agora usando a notação de informação quântica, onde 0 e 1 pode ser H ou V ou A ou B, dependendo da grau de verdade. Aqui mostra os resultados para medidas na base de Bell, aqui seria um estado quase quase-separável, ou seja, a projeção de si menos é quase zero. Então, aqui mostra um resumo, né, a medida de de malhamento por função, de modo que desse valor alfa, né. Porque, com normalização, você consegue esse perpétuo em função de alfa, então tem um parâmetro que controla o malhamento aqui. E, bom, aqui é a teoria dos pontos experimentais, e vocês veem que bate muito bem com o que a gente espera, né. Então, é, então, esses são os resultados principais daquilo de trabalho, e depois a gente fez um trabalho analisando questão de erros e outras coisas que podem aparecer no sistema, né. Então, é, então, bom, então, o que fizemos na finalização foi demonstrar que esse planificador pode ser marido diretamente, né, ou seja, sem nenhuma informação extra, né, sem fazer uma gravida, etc. Eu queria mencionar aqui, depois, Florin e Andréia, essa incorporação com o laboratório do Raul Manfurter, eles fizeram aquele esquema que eu mostrei do, dois tales de fóruns mesmo, de uso de feixe, e até olhando casos de estados mistos, eles fizeram algo a mais, né, nesse tipo de experimento, e o resultado desse trabalho que é mais, assim, mais local, mais, assim, do nosso grupo, é que, eu acho, assim, do meu ponto de vista, esse experimento foi muito importante, né, pra concretizar uma colaboração de ódio experimental, que até hoje é bastante ativo, né. Então, e esse experimento em particular, principalmente essa abordagem de usar dois graus de verdade, abriu o caminho de um certo, né, de experimentos que eu gostaria de mencionar nos últimos cinco minutos. Então, é, bom, essa linha de pesquisa, né, que a gente começou logo depois desse experimento, foi de olhar, usar esses fotos para estudar a descoerência, né. Então, é, a descoerência é o seguinte, a gente sabe que, assim, não existe um sistema quântico, né, eu desenhei um partido, uma caixa, né, contendo essa função de onda oscilante, né, que representa as propriedades quânticas, e a gente sabe que, assim, não existe sistema quântico fechado, isolado, do resto, né. Então, sempre tem alguns graus de verdade aqui, exteriores, né, que, né, que genericamente chamam de ambiente, que tá aqui interagindo, né, com esse sistema, né. Então, isso faz de que, uma vez que essa interação começa, assim que o tempo vai andando, ou perdendo essas propriedades quânticas, até que, no final, né, geralmente, quando essa interação vai aprendendo com o infinito, o tempo infinito, eu perco totalmente essas propriedades quânticas, né. Então, é, e aí eu vejo uma partícula plástica de uma caixa com essa distribuição aqui dentro do lado, né. Então, essa descoerência, exatamente como o nome indica, é a perda de coerência quântica, né. Então, obviamente, esse processo é responsável pela transição quântica plástica, né, ou seja, um sistema quântico vira um sistema clássico, e assim, é, o destaque. A descoerência é o destaque principal dessas tecnologias que eu mencionei, por exemplo, lá, o contador quântico, configuração, etc, né. Então, é, mais do que dez anos atrás, pesquisadores na área começaram a perguntar, o que acontece, então, quando você tem descoerência, o que acontece com a maniagem, né. Que sabe que a coerência quântica vai, desaparece, mas como que é uma maniagem? Então, é, o sistema, primeiro, situação aqui, situação mais simples que você pode imaginar, porque aqui eu tenho dois, né, sistema A e sistema B, imaginados, e eles podem ser separados espacialmente, então, eu posso supor que eles interagem com ambientes separados aqui, então, A interage aqui, e B interage aqui, e esse E, A, por exemplo, é a própria coisa. É, e a pergunta, então, bom, quando isso acontece, quando eu penso em interação durante um tempo, o que acontece, então? É, é, o maniamento persiste, não persiste, o que é que acontece, né. Então, um fenômeno que, que foi visto, né, mais do que dez anos atrás, é, esse fenômeno que se chama de morte subordinada. Então, eles mostraram que, embora, por exemplo, a coerência quântica vai embora, desapareça somente no tempo infinito, no tempo de interação infinita, que o maniamento pode desaparecer num tempo finito, né, e aí vem, é conhecido, né, você pode calcular o ponto que você perde, vai perder o maniamento, vai perder o maniamento. Então, aqui mostrando só isso, eu tenho dois sistemas maniados, aqui é um ambiente, né, ruidoso, eu perdi o maniamento, né, depois dessa interação. Então, em 2007, a gente fez um experimento no nosso laboratório, agora esse foi um trabalho totalmente brasileiro, né, com a quantitação de vários autores e pessoas que vão aqui na plateia, é, e demonstramos, então, isso experimentamente, né. Então, naquela época, quando a gente fez esse trabalho, ainda mais quando a gente apresentava esse trabalho na conferência, as pessoas perguntaram assim, mas pra onde que vai essa maniamento? Desapareceu, mas, assim, tinha que ir pra algum lugar, né. O sistema como um todo é fechado, então, não pode escapar. Então, esse foi o que a gente tinha, né, então, assim, depois, então, desse trabalho em 2007, 2008, a gente começou uma série de experimentos pra investigar esse tipo de termina, né. Então, bom, a gente fez alguns trabalhos, e eu só queria contar desse último, né, que foi recente, em 2014, então, foram alguns anos, assim, investigando várias coisas e desenvolvimento, né, dentro do laboratório de um aparelho que permitisse, que a gente medisse, não somente nossos sistemas, né, que é a polarização dos pótons, mas também os ambientes, né. Então, nesse tipo de trabalho, a gente usou essa guardagem de polarização em modo de momento, né. Então, a gente usa a polarização como nossos sistemas, nossos PDIs, sistemas A e B, e um modo espacial dos pótons, um modo de momento, como esses ambientes e tal. Então, a gente produz, produz, então, nesse trabalho que foi publicado no passado, a gente produziu pótons variados aqui em polarização, eles ficam em um modo de momento, né, bem estabelecido aqui, determinado aqui, e a gente, usando um interferonto aqui, que eu não vou explicar, a gente usa alguns pulos, etc., para acoplar a polarização dos pótons com o caminho, né, com o modo espacial, o modo de momento deles, né. Então, com isso, a gente consegue implementar diferentes canais de descoerência, né. Então, a gente tem um armamento produzido aqui, e a gente controla, implementa o descoerência de forma controlada, e aí a gente tem um outro entretanto aqui, que a gente usa para fazer medidas tão gráficas, agora no sistema todo. Então, A, B, Ambiente A e Ambiente B. Em total, são 256 medidas, né, são, aqui são sistemas de dois níveis, né, eu tenho ambiente, tem, a situação de ambientes tem estado 0 e 1, então, a área de dois níveis, então, por isso que são 256. Então, é, bom, com isso, eu não vou mostrar nenhum resultado experimental, mas eu vou resumir o nosso resultado em forma pictórica, né. Então, a gente vê, é uma redistribuição de maioria, né. Então, o que eu vou mostrar é exatamente o caso, um dos casos que você tem no absoluto. Então, você tem esses, o sistema de maniando, a gente faz essa interação, né, assim por isso, tem o tempo e a gente começa a ver, é, A, por causa da interação, A começa a ficar correlacionado com o Ambiente A e B com o Ambiente B, e aí, eventualmente, a gente cria, de fato, o marinhamento entre triplos dos sistemas, né, por exemplo, A, B e o Ambiente B, ou qualquer, na verdade, em todas as combinações de triplos, são quatro, e também, a gente, em um certo ponto, a gente vê o marinhamento entre todos os quatro sistemas, e aí, eventualmente, né, depois do tempo andar, o tempo suficiente, que a gente vê que todo esse marinhamento inicial, de A e B, passa por os dois ambientes aqui, né. Então, isso, hoje em dia, talvez, é meio surpreendente, mas, eu acho que em 2007, né, a gente pensava, bom, né, a resposta que a gente pensava naquela época era, o marinhamento some do sistema e vai para o Ambiente. A gente vê, né, que não é exatamente isso, né, o marinhamento redistribui de várias formas, e aí, eventualmente, só lá no final, vai para o Ambiente, né. E é importante notar que o marinhamento AB, né, aquela morte súbita, aconteceu, mas não é aquilo, né. Então, embora o marinhamento bipartido, né, que A e B morreram, A e B são marinhados, né, contra todos esses outros, né, de várias formas, e só no final fica tudo isso agora. E isso, então, a gente mostrou a história da gente. Então, bom, já conseguiu ter meu tempo, eu queria terminar, então, só, é, agradecendo, é, bom, a todos vocês, também, o CBPF, pelo prêmio, e também, é, é, toda a comunidade de arte da planta de informação plântica do Brasil, né, que a gente é muito ativo e tem muitas das clarações, né, por exemplo, através do INCT de informação plântica e outras coisas, outros projetos em comum. É, então, é, então, eu fui procurar uma foto, né, porque aquele trabalho que eu tenho em 2006, é, então, eu queria achar uma foto daquela época, eu acho que isso é 2006 ou 2007, então, é, bom, então, mencionei já o Luiz D'Avidotti e ele, junto com o Luiz D'Avidotti, pra não começar no grupo formado de tivikouca plântica do Fildão. Então, é, então, é, também o Cunha e Matos Filhos, o Cunha e Matos Filhos, o Cunha foi entrevistado depois, ele é uma grande presença no grupo. Para isso, nos caras aqui, e esse cara, eu não vou deixar no próximo slide, é, também, é, bom, é, bom, você reconhece esse cara aqui, quem não laca��人ам nem pra tirar fotos, né, o Fernando? A questão dessa coisa ? Alguém? Infelizmente, a gente não é patrocinado pela Heineken, não seja de graça. Enfim, o Fernando também participou desse trabalho da Mãe Súbita. Tem também a Malena Palmeira, que participou desse trabalho, que é professora também no Fundão. O Leandro Olímpia, que está aqui, também é professor no Fundão. O trabalho da Mãe Súbita foi feito no laboratório por Marcelo Almeida. O Andréio Salles também participou desse trabalho. O Paulão aqui atrás já mencionei, mas eu queria ressaltar novamente. Ele falou que o Paulão começou o laboratório e esses trabalhos a gente fez por grande parte dele, e é uma grande força no laboratório. Bom, então aqui é uma foto um pouco mais recente, em 2012. Aqui, então, está Fabrício Toscana e também o nosso grupo. Enfim, então eu acho que uma coisa muito importante para esses trabalhos foi estabelecer essa claração entre todo mundo e essa amizade que a gente tem, que ajuda muito no desenvolvimento de um trabalho. Eu queria mencionar também o Gabriel Aguilar, a Andrea Valdez e o Oswaldo Farias, que estão aqui, que eles participaram muito nesses trabalhos de marinha da escolência, mais para o final, mais recente. Então, muito obrigado. Aplausos 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 Por exemplo, a gente fez, naquela única medida, não, você consegue usar, por exemplo, um trabalho aqui com o serviço de zero por dois anos depois, você consegue sim, em vez de achar cotas, para margar o resultado dos lucros. Então, você consegue achar uma cota inferior, uma cota superior, usando os resultados das lucros. Então, não é exatamente igual, mas assim. Bom, primeiro, mas parabéns pela apreensão extensiva todo mundo, mas é muito bom. Agora, as medidas que foram realizadas, são medidas de coincidências. Então, o que sai de uma medida de coincidência é um número. Bom, com esses números, vocês compuseram que é uma curva de coincidências, que é uma curva não de números absolutos, se eu me lembro bem, é aquela de frações. Aqui eu tenho... Vai até um... Essa curva aqui, isso é... Isso, tem que ter certeza que eu pergunto. Essa é a concorrência, esse é o maniamento do eixo vertical, em função desse parâmetro alfa, do estado que a gente preparou. Sim. Bom, então, digamos, isso aqui é uma curva correspondente a estados emagreados. Vocês teriam, se é que existe, se é que a pergunta tem sentido, uma curva de coincidências que não fosse relacionada a estados emagreados para efeito de comparação? Então, nesse caso aqui, a gente preparou um estado que não tem o maniamento. Então, por exemplo, um desses pontos aqui, o maniamento é muito pequeno. Então, é praticamente só isso ou só isso? A água, desculpa. Talvez sim. Isso aqui é uma curva. Então, nesse caso aqui, a gente prepara... Eu não sei qual é, mas a gente produziu só 0, 0. Então, nesse caso, a gente vê, quando a gente faz a medida de Bell, a gente vê que não tem nenhuma projeção no estado ante-esparado. Esse é o ponto. Então, isso é a assinatura de um estado separado, e esse aqui foi a assinatura de um estado na água. Então, tem uma probabilidade igual a um quarto. Aqui são os coincidências, mas você pode conhecer probabilidades, o estado normalizando o total de um ano. Então, essa é a diferença que você quer dizer. E o estado D não aparece no ponto de coincidência? O estado D? D? Não aparece nenhum ponto de coincidência. Esse aqui? É, eu acho que seria um desses aqui, né? Porque tem um mundozinho aqui, né? Esse aqui é, não sei, 10 ou 20 eventos. Não sei se você vai ver aqui. Na verdade, com essa fonte de falta de gêneros, mesmo em polarização, é muito difícil produzir um estado separado. Porque, assim, a polarização tem que ser exatamente em vertical. Então, qualquer desvio, aí você já produz um aumento. Então, é melhor. Mais uma pergunta? Então, agradecemos todos por vocês. Tem muito forte. . . . . . .